Meu nome é Beatriz Amboni, sou coordenadora do curso de odonto-pediatria aqui da Rede de Ioa Maringá. Estamos muito felizes em iniciar a nossa jornada agora, em março de 2024, no Ioa Maringá. O Ioa vem escalando educação de qualidade para as Ioa Fora. Não podíamos deixar de passar pela cidade e a região de Maringá. Uma das cidades mais prósperas do Brasil, uma das cidades mais importantes do Paraná. Mas viemos aqui fazer uma entrega educacional sem precedentes no mundo da odontologia, com muita inovação e principalmente democratizando a educação para todos que querem fazer uma escola de pós-graduação de qualidade. Venham para o Ioa Maringá. Olá, meu nome é Andressa, sou professora de odonto-pediatria aqui no Ioa Maringá. Nosso curso foi cuidadosamente planejado com inovações que nenhuma área da odonto-pediatria apresenta. Estamos muito felizes com a turma que formamos e vamos começar agora em março. Venha você também fazer parte do nosso time de odonto-pediatria da Ioa. Venha você também fazer parte do nosso time de odonto-pediatria da Ioa.